Só para loucos Colhendo cogumelos na varanda de cristal Avenida paralela toma forma de aspirar Colhendo cogumelos pra fazer um chá legal Ficar muito louco, curtindo o visual Só para loucos, isto é só para loucos Caretas não, só para loucos, isto é só para os raros Confesso só bestalhado, nunca vi nada igual O banheiro era o refúgio, recanto espiritual Tá em cima no instante que eu guardava ali nos raros Em cima da mesa, perto do vaso Colhendo sempre flores no espaço do universo Espinhos do destino fazem parte dos meus versos Só para loucos, isto é só para loucos Caretas não, só para loucos, isto é só para loucos Ah, 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 ah Ela toma forma de espiral Colhendo cogumelos pra fazer um chá legal Fica muito louco, curtindo o visual Só para loucos, isto é só para louco Caretas não Só para loucos, isto é só para louco Confesso abestalhado, nunca vi nada igual O banheiro era um refúgio, recanto espiritual Lá em cima, no instante, eu guardava livros raros Em cima da mesa, perto do vaso Colhendo sempre flores no espaço do universo Espinho do destino, fazem parte dos meus versos Só para louco, isto é só para louco Caretas não Só para loucos, isto é só para louco Tchau! 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 Tchau!